Bom gente, vamos pra mais um vídeo aqui de algumas coisinhas que eu tô fazendo, dessa vez são esses baleiros aqui. Eu tinha uma ideia pra fazer com eles e tinha separado quatro, mas aí a minha ideia mudou, né? E eu só vou fazer três porque eu vou usar o botão de regador e eu só tenho três botões de regador, né? Que sobraram depois que eu fiz as outras coisinhas, tá? Então, eu vou diminuir um e vou fazer só três. A minha ideia, gente, eu cortei um pedacinho do corino que eu tô usando, tá? Eu vou colocar ele aqui na frente, botar o botãozinho, graminha aqui com flores e esse laço aqui, ó, que eu fiz com a fita do tema, tá? E pôr esse chatãozinho azul. Vai ficar bem simples, mas eu acho que vai ficar legal, tá? Então, assim, é aquela coisa, né? Eu tô mesclando. Teve aqueles personalizados, né, que eu fiz mais na pegada luxo, mas também você tem que dar uma quebrada com alguns mais simples, né? Então, é isso aí. Eu também separei aqui essas latas que eu mostrei pra vocês em um vlogando, um vídeo de um vlogando antes, né? Eu não lembro mais qual foi, não sei se foi dos sabonetes, mas aí eu mostrei que eu tinha algumas latas desse café aqui, tá? E que eu ia tá usando ele como um complemento no centro de mesa, porque como eu falei pra vocês, às vezes em uma mesa senta mais de uma casa, né, uma família e às vezes a pessoa quer pegar um ou a outra também. Então, eu resolvi fazer dois tipos. O outro, né, eu já mostrei pra vocês, que são os vidrinhos e esse aqui eu vou fazer uma lata decorada, tá? Eu também tinha uma ideia pra ela, né, que eu tinha pensado em colocar a graminha, mas aquele pedaço não deu, né, não vai dar. Então, eu vou fazer a tampa com musgo e vou colocar a padronagem do corino aqui, tá? Então, vai ficar bem legal. Em cima, acho que eu vou decorar com feltro também, porque eu já não tenho mais aqueles passarinhos, né, que eu usei nos personalizados. Então, vai ser com feltro, tá? Vou fazer outras... vai ser outra ideia. Mas eu acho que vai ficar bonitinho, gente. Então, assim, eu tô pensando em fazer... do outro eu tenho cinco, então eu não sei se eu faço quatro ou cinco, mas eu vou ver aqui como é que vai ficar. Então, eu vou colar aqui, vou fazer os baleirinhos, tá? Esse aqui eu já colei aqui e já já eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, gente, acabei de colar a graminha. Como eu falei pra vocês, eu gostei muito desse tipo de grama de espuma, porque, ó, essa aqui eu tirei inteira, mas essa aqui tá reemendada, tá? Você só se olhar bem de pertinho, assim, porque você consegue ver onde foi a emenda. Mas você consegue, gente, fazer uma emenda perfeita, porque como ele é de espuma, você consegue... Acredito que se fosse a grama sintética, ela não grudaria assim tão bem, tá? Então, ó, ficou assim, vou terminar aqui de... Bom, gente, ó, quando eu vou colocar aqui a fitinha, passar a manaria aqui, eu sempre coloco ela entre a graminha, o final da grama e a tampinha, porque pra evitar de que os pelinhos saiam, tá vendo, ó, porque eles vão desfiando, né? Então, assim, eu sempre faço assim, todos os que eu fiz até agora, eu sempre coloquei ele prendendo aqui, a basezinha, porque aí evita de tá caindo, tá? Aí eu cortei aqui as rosinhas, vou colar, vou fazer o lacinho, o restante dos lacinhos, tá? E vou terminar... Prontinho, gente, terminei os três baleiros, olha só. Gostei também do resultado, ficou simples, como eu falei pra vocês, mas ficou bem bonitinho e no padrão que eu tô seguindo, né, que é com o corino branco, essa fitinha aqui e essas rosinhas, tá? Usei bastante mesmo essas rosinhas em quase todos os personalizados, como criando aqui uma identidade visual pra festa, tá? Então, esse corino, essa fitinha, a rosinha, ela tá sempre... E esse aqui também, ó, ele tá sempre presente em todos os personalizados. Então, assim, ele cria aquela uniformidade, assim, né, e a ligação entre eles. Eu achei muito legal essa ideia. Então, assim, mais uma missão concluída. Agora, vamos pras latinhas. Eu cortei aqui todos os corinos das quatro latas, tá? Eu prefiro cortar tudo de uma vez, assim, porque eu acho que adianta o meu trabalho, né? Então, eu venho só montando já, eu acho que fica super mais fácil, gente. Aí, eu tô em dúvida, eu não sei se eu colo assim por cima ou se eu tiro esse rótulo, mas vamos ver. Gente, ó, eu tô colando o musgo aqui direto na tampa, tá? Eu poderia colocar um feltro embaixo pra não aparecer essa parte azul aqui, mas eu acho que não tem problema não, porque quase não dá pra ver. Assim, a gente vê porque tá contra a luz, mas aí vem os detalhes, né, os enfeitinhos aqui. Então, eu acho que não tem problema. Então, eu vou colocar aqui ao redor, tá? Eu vou montar, tô montando esse primeiro pra ver como é que fica, pra poder depois seguir nos outros. Bom, gente, olha só, eu coloquei o musgo nessas duas tampinhas, e aí, o que sobrou não dá pra colocar em outra, tá? Eu só deu pra colocar duas, porque eu coloquei eles bem cheinho, assim, tá? Porque pra colocar só por cima, assim, fica muito feio, tem que ser uma coisa bem cheinha. Aqui eu vou cortar, eu já cortei alguns, mas você pode cortar com a tesoura pra ficar bem certinho. E aí, o que é que eu vou fazer com as duas outras latas, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa palhinha. Então, eu tenho esse saco aqui de palhinha, e eu vou fazer duas tampinhas com palhinha, tá? Então, fica duas com musgo e duas com palhas. Então, eu vou lá colar pra ver como é que vai ficar o resultado. Bom, gente, eu terminei aqui de cobrir as quatro latas, né? Elas já estão, assim, preparadas. Falta só uma de palhinha, porque a minha cola quente acabou, tá? Então, eu pedi pro meu irmão comprar, ele foi comprar, e aí, quando chegar, eu vou terminar. Só que aí, eu adiantei logo essas três aqui, né? Porque eu colei com cola de silicone isso aqui, mas pra colar palhinha, essas coisas aqui, eu acho melhor com a cola quente, tá? Particularmente, gente, eu gostei mais da do musgo. Eu achei que essa do musgo, ela ficou mais bonitinha. Mas, como eu não tinha mais, né? E eu não queria mais comprar, gastar mais. Agora, então, eu fiz as outras duas, né? Vou fazer a outra, e essa daqui, de palhinha. Aqui, talvez, eu encha mais, ó, quando chegar a cola, ou espalhe mais assim, pra que não apareça aqui, tá? Mas, as do musgo, eu gostei bastante, achei que ficou linda. Chegou aqui, né, o restante das colas, peguei mais cinco. Consegui achar até mais barato em outro canto, tá? Foi 50 centavos dessa vez. Então, agora, eu vou continuar e vou colar os passarinhos aqui. Eu já coloquei esse daqui, tá? E vou terminar, vou colocar e vou ver como é que eu faço desse daqui também, né? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vim encerrar, né, o vídeo de hoje. Então, eu vim mostrar pra vocês o resultado. Olha só como ficaram. Não está totalmente pronto ainda, porque falta alguns detalhes. Eu vou explicar pra vocês. Ó, eu vou colocar essa fadinha em todos eles. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Esse aqui tá faltando ainda botar as bochechinhas dela de blush, né? Uma boquinha, não sei. E aí, eu já cortei. Eu cortei pra fazer três fadinhas dessas. As outras estão aqui, ó. Tem um vestidinho rosa, um vestidinho azul. Só que falta terminar de costurar. E aí, tá faltando elas pra pôr aqui. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou. Sim, também, gente, ó. Eu não tinha mais aqueles tronquinhos de árvores. E eu queria dar uma sustentação nesse passarinho aqui. Isso aqui é uma rolha, tá? Uma rolha de vinho. Que eu cortei com a faca e fiz como se fosse, gente, os mini tronquinhos assim. Então, vamos lá. Tem dois modelos, como eu falei pra vocês. Os de palhinha. E tem o modelo com a... Ai, deu branco. Como é o nome disso? O musgo, né? Então, ficou assim. Bom, os de palhinha, gente, ficaram esses dois aqui, né? O passarinho branco, o passarinho azul. Aí, eu coloquei três pompons brancos pra simular os ovinhos, tá? Coloquei os dois tronquinhos, como eu falei pra vocês, feito com rolha, pra dar sustentação. Porque senão ele ficava meio que caindo. E duas rosinhas aqui, tá? Então, os dois ficaram assim. Aqui vai vir a fadinha. Todos eles vão ter uma fadinha aqui. E aqui, ficaram essas borboletas de feltro, tá? Eu coloquei três borboletas ao redor. Ó, o corinho. Ficou bem lindinho, tá? Eu gostei. No começo, eu tava achando que ia ficar um pouquinho feio com a palha. Mas, depois de pronto, eu gostei muito. E o outro modelo é com o musgo. E aí, ele tá assim. Ficou um amarelo e um rosa. E eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui já tá praticamente pronto, né? Vai ficar a fadinha aqui, como eu falei que ia colocar em todos. Nesse aqui, gente, eu coloquei o passarinho. Coloquei três rosinhas de EVA. E duas borboletinhas de feltro. Pra dar sustentação desse, porque esse aqui é mais altinho. Eu coloquei três pompons. Segurando aqui. Porque tem um canudinho aqui de papel. Que eu até cortei os pedacinhos dele. Ele tá por aqui, tá? No meio dessa bagunça. Mas, como eles são mais altos. Ele ficou mais alto um pouquinho. Então, foi os três pompons. Aquela ali, eu cortei bem rente o canudo. Então, assim. Ele ficou mais... Deitadinho, né? Porque é como se ele estivesse no ninho. Deitado. Aquela ali já tá mais, digamos, em pézinho, tá? Então, ficou as rosinhas aqui. De EVA, né? Uma lilás, uma amarela. E uma rosa. E as borboletas. E nesse daqui. Ficou dessa forma. Com os ovinhos. E dessa outra florzinha, tá? Então, o detalhe que falta. É só colocar mesmo as fadinhas aqui, tá? Então, gente. Assim ficaram. Vai ser um complemento dos centros de mesa. Porque, como eu falei pra vocês. Às vezes, em uma mesa só. Senta mais de uma família. E dá aquela briga. Todo mundo quer levar um centro de mesa. E o outro é o jarrinho. Como só tem cinco. Resolvi fazer mais quatro latinhas dessas. Então, tem nove. Que dá pra, né? Nove casas. Nove famílias diferentes pegarem, tá? Então, eu gostei do resultado. Acho que ficou bonitinho. Tá vendo como essas latas de leite. Dá pra você tá guardando. Reutilizando. Essa aqui, no caso, não é de leite. É uma latinha de café. Mas, é a mesma coisa, gente. Ela é da altura de uma latinha de sustágio. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti